Oi gente, tudo bem? Hoje eu sou aqui no Itabira Plaza, o shopping daqui da cidade de Itabira e hoje vai ter um evento especial aqui. Hoje vamos conhecer as estrelas, vamos ver tudo sobre o espaço, que esse é o evento do Sábado Cultural aqui do Itabira Plaza. Aqui tem supermercado Bretas, o hipermercado aqui e aí tem várias lojas aqui também, uma livraria que é muito bom. E hoje eu vou mostrar o Planetário e uma palestra que vai ter aqui com os alunos da Universidade Federal de Itajubá, Campos Itabira. Vem comigo. Aqui você vai ver a exposição sobre como que formou o espaço que é conhecido hoje como Sistema Solar. Aqui você vai ver como que formou o nosso Sistema Solar. Primeiro, tem o critério, depois a formação dos arcos e a evolução de nunca. Agora você começa o Sistema Solar, que é a evolução da vida da Terra. Como será o futuro daqui do Carpete? A Terra começa como uma bola de fogo, depois foi carne do água até virar o que hoje é. Aqui está, gente. Esse aqui é o Planetário, tá? E aí tem uma passagem interativa também, tá certo? Aqui mais o Planetário em claro. Ignora esse barulho, gente, porque isso aqui é lá dentro do Planetário, tá, gente? Olha isso, gente, vai começar a pescaçar agora. Eu vou parar a gravação aqui, não pode filmar, tá? Até já. Gente, olha, a apresentação que eu vi lá dentro, não, tá até pra emocionar, gente. Eu gostei bastante. É, teve uma montanha-russa do Hilux Costa, que não tem nada a ver. Mas se eu tivesse óculos de realidade virtual, daria pra ver. Até lembrei do dia que eu fui lá no Hilux Costa, lá em Guarapari. Ah, meu Deus, eu tô na... Mas se eu tivesse óculos, ficou bem melhor. E aí mostrou uma viagem no espaço. Certo? Legal. E então é isso, gente? Esse foi o passeio aqui no Planetário. Vou encerrar o vídeo aqui, se vocês tenham gostado. Se você gostou, clique no gostei, se inscreva no meu canal. Se quiser saber de novos vídeos, aperte no sininho que tá aí do lado, que esse sininho aí é pra notificação, pra você saber o dia quando tiver vídeos novos no meu canal, tá bem? Vou ficando por aqui. Espero vocês no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.